A CIDADE NO BRASIL 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 Esqueça as armas Vamos liberar um ancorador Ou deixar lá ir Bolts, como podemos ativar a carga? Controle de disparos Onde fica o controle? Centro de comando Só voar para lá Quem vai fazer isso? Eu Você nunca vai chegar até a nave Eles vão atirar se a gente esperar Você não vai esperar Capitão Vou virar para casa Ninguém vai para casa Você vai subir na nave E acabar com este lugar, Solte Faça o máximo de dano que puder Antes que o SDF pegue você Posso fazer os dois Vou atacar o estaleiro E cair fora Você não terá tempo Me observe Você tem sinal verde Para fazer o que precisar Só termine a missão Todos de acordo com isso? Você precisa de uma tripulação Teremos que lutar para avançar Nave Comigo Ethan, vamos lá Não, senhora O capitão precisa de mim Para chegar ao centro de comando Ah, vão se foder Sabia que a gente ia terminar aqui? Não Talvez Max houvesse Bem, acho que vou ver vocês no inferno Pode apostar Certo, cavalheiros Vamos lá Boa sorte Capitão, está na escuta Afirmativo, Ethan Estão na rede deles Estou vendo você agora E a posição dos inimigos Estou vendo isso também, senhor Isso é suicídio, Reyes Já dei minha ordem, Solte O capitão nem sempre traz seus homens para casa Nem sempre Esta é só parada, senhor Parece que está livre Confere Sala de junção Deve estar cheia de coisas que você pode usar Um último roubo, hein? Infelizmente, senhor Tudo pronto Para onde vamos? Corredor abrou armas próximas Copiado A uma hora Estamos perto Não deixem que capturem vocês Não deixem que capturem vocês Não deixem que capturem vocês Estou me aproximando do destroyer Preciso das armas e ancoradoros livres Estou me aproximando do destroyer Preciso das armas e ancoradoros livres Não posso ter um sem o outro Entendido Atenção Aeronaves hostis avançando para o seu setor Copiado Estou julgando Capitão, você tem companhia na saída Não tenho cobertura Eu cuido disso Eu cuido disso Eu cuido disso Eu cuido disso Eu cuido do Eu cuido aqui O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?